Divisão de duas frações. Você sabe fazer? Olha como é fácil. O 9 multiplica com o 3. 9 vezes o 3. E embaixo, o 4 multiplica com o 5. Vai ficar 4 vezes o 5. 9 vezes o 3 é 27. E 4 vezes o 5 é 20. Tá bom!